É Duelo Mato Grossense, tem dois MC no Bang, mas o que que cês quer ver? Duelo Mato Grossense, tem dois MC no Bang, mas o que que cês quer ver? E o que? Que vem no Uou, 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 Uou Aham, aham Sane 3, 2, 1 Agora que cê entendeu, por isso que eu te digo Você bateu de frente contra o moleque prodígio Porque aqui no estadual, você toma um pau, tomar de boa que cebolinha Lá na arena Pantanal, tô jogando tipo em casa, no fim das contas em brasa É tipo o Brasil, hoje cê perde, volta pra casa Mas sabe por que mais do que o Brasil faço sucesso? É que diferente de lá, cigano faz valer o ingresso Presta atenção, agora que cê dá rédea No fim das contas, não é frustração, drama e comédia É muito mais do que você portar uma estratégia Chega no mic contra o cigano, pega o mic e reza Senso, tudo bem, disso que eu penso Eu pude ver, tipo um long rider, tá meio penso Pro lado, tudo bem, mano, eu vou constar Tipo um celta rebaixado, sem suspensão Eu termino capotar Mas por isso que eu digo Cigano MC, eu sou das antigas Eu sou do tempo do dreca Pode ser o fala, pode ser celta rebaixado Mas o bagulho é louco Não é capota, mas não breca Mas sem maldade As ideias arrastam Desculpa, não é cigano Tô te buscando em casa Pra você entender Eu meu parceiro Que se for da seleção Eu preciso jogador Que joga na minha voz Então vai vendo Ô truta Você perde na sul E é por isso que hoje Meu truta não vai dar pra tu Mas agora eu meu parceiro Que você tá chapando Você é celta ou barricada Que chega te capotando Então é foda E agora Você para pra pensar Que o mano que tá na frente Tá pronto pra disparar E é por isso, mano Você tá em queda Tira o hype que é preto E o raibão Você já virou pedra E olha que eu nem sou a medusa Você olhou no olho Truta Você viu aquilo que não era lusa Não era portuguesa Mas você veio à toa Não era o Portugal Mas quem te matou foi Lisboa Ficou tão simples, mano De pegar essa visão De fazer esse verso também A improvisação Se o beat pode ir para Meu parceiro Eu vou além Para o beat Para a torcida E o coração também Vem Uou 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 Aê Aham 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 Oh Yeah Aham Mas tá ligado Ainda tem coragem De falar que é o melhor do estado É sério, mano Você tá brincando comigo Desculpa, mano Cigano Agora vou ser fudido Então vai vendo, mano Sem brincadeira Tá furado na batalha Só na bala Mais do que uma peneira E agora, mano Já tá em passado Fecha o tempo Pra entender, parceiro Que isso aqui é o meu tempo Então vai vendo, truta Toquei os corações Enquanto você chora Fica só nas lamentações Levanta a mão 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 E vem Vai morrer Vai morrer Ah, olha só, mano Que eu não fecho com a Yakuza Eu tirei o óculos Você é tipo Medusa Você é uma Medusa Mesmo assim você não aguenta Pode transformar em pedra Que eu sou do Pedra 90 Por isso eu te mato Agora que eu te digo No fim das contas, mano Agora então releve Até porque você falou Que eu tinha graça Cinco anos atrás E graça, truta Você nunca teve Mas tá tudo bem Agora que eu te digo Por isso que você falou Mano, aqui que essa é a parada Nós pode se matar Eu até sei que você Realtou o lance De nós dois Cê dá a mesma quebrada Mas mano, o bro ensinou Não tem nenhum problema Vermes e leões Do mesmo ecossistema Por isso agora Mano, que aqui te arrasta E cigano é monstro E a mente devasta Por isso que eu te digo Mano, que esse é protesto Se isso é o melhor de sinop Então nem quero ver o resto Tem que ser geral Tem que ser geral Ó Ó É sempre aquela galerinha ali Sempre aquela galera ali Não grita Entendeu? Eu não sei o que tá acontecendo Ô Jack Chan De você Até a colega de laranja ali Ó Então Se abstendo aí do voto Entendeu? Vou dar mais uma chance Vai família Peraí Segura Segura então Segura Respira Respira 10 segundinhos de respirada funda Vamos lá Faz barulho Quem quer terceiro round Jurados Jurados 3, 2, 1 Terceiro round na casa Bora que bora DJ Seven Levanta a mão Que pagar pau hoje Para pro cemitério Fechamos o leque E agora você vai tombando E contra o Lisboa Nada cê tá arrumando Então cê tá ligado Vai perder Eu também sou pedra 90 E represento bem mais do que você Mas será mesmo que eu vou somando Há 4 anos atrás Eu com 13 anos Não tinha Lisboa Só cigano Você tá no cemitério Que se incendeia Fugo João Caveira Corredor 40 Cova 66 Pega a visão Que agora eu te adevasto Cigano MC Sente o peso né meu astro Por isso que eu te digo Esse é o B.O. Quando a superioridade é tamanha Tenta provar que é melhor Não é meu parceiro Eu só provo com rima Se tá na minha frente Logo vou passar por cima Até porque no palco Mano eu não brinco Aqui é meia-meia No Instagram fala Sou 065 Sou 065 Claro né moleque Freestyle em 3 2 1 Mas aí você Falou dois números comédia Porque a Sul que tá tirando fogo Dessa rédea Aí que você diz Realmente eu não minto É o 711 Então dá 065 Mas copiou minha rima Não adiantou nada Você perdeu o clima Então vai vendo Truta Cepvet Decora os números Que você quiser Pra cancelar teu CPF E cancela o CPF Mano que vai se fuder Sou cigano Sou indigente Não tenho minha RG Então presta atenção Que você fecha com cop Mas você vai me achar Onde tiver hip hop Não é meu parceiro Você é indigente Sem maldade Desculpa Você não é competente Na minha frente Você não é sujeito Homem É indigente Como assim O rei da barriga tá com fome O rei da barriga tá com fome Mano que eu vou constar Porque a rainha da minha mãe Cansou já de me alimentar Por isso que eu te digo Que você é sequela Ela me alimentava E hoje eu alimento ela Mas mano você é um garoto Me desculpa Contra o Lisboa Agora é só pipoco É feio pra você Porque você é um garoto 18 anos ainda Na sustenta dos outros Não é que é feio gurizada Mano é entulho Eu lembro quando eu colava E fazia barulho Realmente eu não faço por entulho Antes eu tinha vergonha De tu tá aqui Hoje em dia eu sinto orgulho Porra Família peraí Peraí Vocês pediram o terceiro Então é o seguinte Faz barulho pra batalha É inamorão Faz barulho Quem gostou do MC Lisboa Faz barulho Quem gostou do MC Cigano Com vocês Cigano Jurados 3, 2, 1 Cigano Próxima fase Porra Acredi Próxima fase Tchau Próxima fase Próxima fase